Mohamed Salah fala sobre o interesse do Barcelona em sua contratação. Manchester City está interessado em Ousmane Dembélé. Livro para o monitor a situação de Paulo Dybala, Wijnaldum quer deixar o PSG em janeiro e muito mais. Começa agora a edição de terça-feira do Mercado da Bola. O Cruzeiro fez uma consulta pelo artilheiro da Série B pelo Brusque, o atacante Edu, de 28 anos. Segundo o site GE, a Raposa só consegue contratá-lo sem pagar a multa recisória, avaliada em R$ 1 milhão. Com o contrato até o fim de 2022, Edu revelou que tem propostas e tem clubes que pretendem pagar essa cláusula. Por isso, dificilmente ele seguirá no Brusque. O Cruzeiro está de olho, mas é um negócio bem complicado. O Coritiba iniciou negociações com o Iorã. De 28 anos e que pertence ao Atlético Mineiro. Segundo o site GE, as conversas estão no início e o alto salário do jogador dificulta um pouco a negociação. Sem espaço e com o contrato válido até o fim de 2023, o Galo liberou o meia para buscar uma nova equipe e ser então emprestado para a próxima temporada. O Flamengo não joga mais pelo São Paulo. O jogador tinha contrato até janeiro e conversou com a diretoria para antecipar a sua saída, sendo que já foi liberado das atividades e assinou a decisão. O meia de 24 anos agora então está livre no mercado e buscará uma nova equipe para a próxima temporada. O Flamengo deu sinal verde pela negociação de Max com o Colorado Rapids dos Estados Unidos. O time da MLS pagará 1 milhão de dólares, quase 6 milhões de reais, pelo meio campista. O jovem de 20 anos atuou emprestado pelo Cuiabá nessa temporada e se junta ao Colorado no início do próximo ano. Por sua vez, o Flamengo ainda manterá uma porcentagem visando uma futura negociação do jogador. O ex-preinte Willy Caballero assinou com o Southampton até o dia 5 de janeiro do próximo ano. Aos 40 anos, o goleiro argentino estava livre no mercado e só por isso então pode ser inscrito pelo time inglês. A contratação veio após o Southampton perder dois goleiros por lesão. Mal chegou e já quer sair. O Wijnaldum foi contratado pelo PSG na última janela de verão, onde chegou sem custos após não renovar com o Liverpool. Porém, de acordo com o portal Tiantalk, o holandês está insatisfeito em Paris e cogita uma saída já para janeiro. Desde que chegou, o Meia fez 16 partidas, sendo que apenas 6 como titular. As demais, começou no banco de reservas. Com 31 anos, o ex-preinte jogador já esteve ligado ao seu nome ao Newcastle United, que o trata como protagonista do projeto ambicioso visando o futuro. Atualmente, seu contrato com o PSG vai até 2024 e não existem propostas, mas se especula em uma saída tanto em definitiva como por meio do empréstimo, já que o Wijnaldum não está contente por lá e busca então uma sequência melhor em uma nova equipe. Após o PSG manifestar interesse, um novo pretendente surge para Ousmane Dembélé, que é o Manchester City. Pelo menos, é o que garante a publicação do jornal inglês Express. Pepe Guardiola acompanha o jogador há um tempo e vê que seria uma ótima oportunidade no mercado, visto que pode chegar de graça na próxima temporada. E em janeiro, já pode assinar um pré-contrato. Até o momento, o Barcelona não conseguiu chegar a um acordo pela renovação de contrato, que se insera ao fim dessa temporada e parece que o jogador está determinado a mudar de áreas. Com 24 anos, o francês foi contratado pelo Barça lá em 2017, custando 135 milhões de euros. Porém, como bem sabemos, nunca correspondeu ao que era almejado e agora pode estar de saída, mas de graça, o que gera então um enorme prejuízo para o clube catalão. Segundo o jornal, o City parece estar bem interessado na contratação para o próximo verão, já que é um jogador jovem que pode render muito no futuro e não teria nenhuma compensação financeira ao Barcelona. Na mira do PSG, Dembélé dá prioridade à Premier League, onde já esteve ligado também em outras equipes. Resta saber se no Manchester City ele conseguiria voltar com a sua melhor forma como fã no Borussia Dortmund. O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Segundo informou o jornal italiano Cautio Mercato, o Liverpool está interessado na contratação de Paulo Dybala para a próxima janela de verão. Fato é que o argentino tem contrato com a Juventus somente até o fim dessa temporada. E até o momento, as partes não chegaram a um acordo para renovar o mesmo. Ou seja, agora em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato e ao fim do mesmo, se transferir para qualquer equipe sem nenhum custo. E é justamente esse cenário que o time inglês vem monitorando. Sendo essa uma grande oportunidade e chegando com o objetivo de reforçar o sistema ofensivo. O jornal ainda revela que a Juventus tem esperanças de uma renovação contratual, mas Dybala pode mudar de ideia com as equipes interessadas. E desse modo, optar em não renovar o vínculo. Jürgen Klopp gosta do jogador de 28 anos e vê que suas características se encaixam no perfil buscado, para ser então uma opção na próxima temporada. Em entrevista para a TV egípcia, MPC Mazri, Mohamed Salah afirmou que deseja permanecer no Liverpool nas próximas temporadas. Com quem tem vínculo até 2023, já vem conversando por uma renovação contratual, mas alguns fatores ainda impedem de acontecer. Em novembro desse ano, Salah recebeu uma sondagem do Barcelona, que mantém cautela, mas tem interesse na sua contratação para a próxima temporada. Ao ser questionado sobre o interesse do Barça, o jogador mostrou estar satisfeito com as declarações recentes do treinador Xavi. Ele disse, abre aspas, Eu li o que foi dito sobre o interesse de Xavi em me contratar. É algo que me deixa feliz que uma equipe como o Barcelona esteja interessada em mim. Mas estou feliz em Liverpool e veremos o que acontece no futuro. No momento, prefiro ficar na Premier League, porque é a liga mais forte do mundo. Fecha aspas. Foi o que disse então Salah na entrevista à TV egípcia. O atacante ainda reiterou que se depender dele, vai renovar com os Reds. Porém, são vários fatores. Além, claro, da parte econômica, já que a pedida de Salah é considerada alta pelo Liverpool. Vale destacar também que além do Barcelona, Real Madrid e PSG são outras equipes de olho no atacante que é considerado um dos melhores do mundo nessa posição. Um salve especial para todo mundo que comentou no último vídeo. Marco Cílio, Ada Hilton Silva, José Carlos, Kevin Teixeira, Victor F, Juvan Batista, Nilson Santos, Alisson Neves, José Guilherme, Zeus, Júnior Ferreira, Levi Silva, Rafael Roy, Jovem Irineu, Anderson Mascarenhas, Witt G, Matheus Brás, Eder Lima, Everton Alves, Washington Santos, Wellington Araújo e também para o Robson Moura. Meu muito obrigado a todos, um forte abraço e a gente se encontra hoje à noite na segunda edição do Mercado da Bola. Falou, valeu e fui! issy de Criaque, eu fui! ockey de Criaque, necesitá teいや F防guro, eu fui! Eu fui! Eu fui! Legenda Adriana Zanotto